Bom pessoal, eu faço uns trabalhos maori e eu estou fazendo um estudo sobre o maori, logo mais eu vou lançar um livro, vou falar tudo o significado do maori, linha por linha, traço por traço, porque eu tenho um entendimento legal. Então eu pego algumas peças, aqui é uma peça que eu ganhei na comissão de Amsterdã e, poxa, ela crua, pai, eu falei, vou fazer uma ori. Então meu filho fez um lançamento de um produto da marca dele, dentro do produto, ele vinha um taco de beisebol e eu acabei pedindo um taco de beisebol, que eu acho super interessante, eu gosto. Então quando eu ganhei o taco, eu pensei, eu falei, pô cara, é uma maneira de a gente dar uma pancada onde tem que dar, né cara. Então o que eu pensei? São 50 tacos. Eu gostaria, eu comecei, né, vou fazer o meu, vou terminar até o evento. Eu gostaria que quem estivesse interessado, pede pra gente, entre em contato e eu gostaria muito de fazer uma doação para o Hospital do Câncer. A gente também pode fazer muita coisa para ajudar aí realmente quem precisa. Então vamos dar uma paulada no câncer aí, beleza? Vamos, todo mundo junto aí. E aí E aí E aí E aí